Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima sempre trazendo pra você assuntos interessantes que fazem diferença no nosso dia a dia. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência a cada dia aqui no Cabeça pra Cima. Obrigada também a você querido semeador de boas novas que tem nos acompanhado, que tem entendido aí a nossa missão de divulgar Jesus através da programação da Rede Boas Novas e porque você já entendeu que a Boas Novas é uma missionária você tem orado por nós, você tem contribuído financeiramente pra nos ajudar a estar no ar 24 horas por dia e 7 dias por semana. Que bom que a gente tem podido contar com a sua ajuda com a sua visão e estarmos aqui pra abençoar vidas. Você faz parte dessa história, você faz parte desse negócio que o Senhor Jesus, que conhece o teu coração continue mantendo sua boa mão sobre a tua vida te enchendo de graça, te enchendo de misericórdia cuidando de ti e cuidando dos desejos do teu coração. Nossa oração é por todos vocês que nos acompanham a cada dia mesmo pedido que o Senhor tenha graça e misericórdia sobre a tua vida e que ele possa te dar paz e te dar muita alegria e benção. Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com vocês sobre um assunto assim importantíssimo. Muitos de vocês que nos acompanham sabem que a Bíblia nos recomenda que nós não devemos ter viver ansiosos por coisa nenhuma. Não é verdade? E a Bíblia, ela sempre tem razão. Contudo, na nossa sociedade atual, os distúrbios da ansiedade eles já representam a maior parte dos atendimentos ou consultas médicas em todo o mundo. Isso é uma coisa bastante forte. Vocês imaginam que no tempo que eu estou dizendo essa frase pra vocês que os distúrbios da ansiedade, eles já representam o maior número de consultas em todo o mundo oito pessoas estão sendo atendidas com queixas de tristeza, de ansiedade mesmo com queixas de nervosismo, entre outras. Isso é muito forte, isso é muito significativo. Infelizmente, os distúrbios da ansiedade, eles não fazem parte apenas do universo de adultos. 13 em cada 100 crianças e adolescentes, entre 9 e 17 anos, eles são atingidos por esses distúrbios. No Cabeça pra Cima de hoje, nós queremos falar sobre crianças ansiosas. Nós queremos entender como lidar com esse problema e como ajudar as nossas crianças. Começamos com o nosso informativo. Os distúrbios da ansiedade estão entre as principais causas de consultas médicas em todo o mundo. Estudiosos verificaram que até 10% das crianças e adolescentes sofrem de algum tipo de ansiedade, sendo que metade desses irá desenvolver episódios depressivos como reflexo dos distúrbios. De acordo com especialistas, crianças de oito meses de idade podem apresentar sintomas de ansiedade sempre que se separam dos pais. De 6 a 8 anos de idade, ansiedade pode acontecer na escola, juntamente com o relacionamento com outros colegas. A ansiedade infantil também pode ser causada por fatores genéticos. Estudos mostram que 50% dos pacientes com síndrome do pânico possuem pelo menos um parente portador de distúrbios da ansiedade. Pois é, o nosso informativo tem mesmo esse objetivo de já dar um panorama pra gente sobre principais sintomas, causas, etc. Sobre os fatores que a gente conversa aqui. Nós entendemos que é imperioso a gente conversar sobre esse problema. E hoje a gente vai falar sobre a ansiedade com foco nas crianças. Porque crianças ansiosas, elas podem ter problemas que vão refletir na sua vidinha, não só na infância, mas um pouco pra frente. A gente quer entender essa questão. E pra nos ajudar a entender, recebo aqui os nossos especialistas. Entre eles, Renata Frois, ela que é pediatra e também professora do UPE, que é o Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Não é isso? Isso mesmo. Obrigadíssima por você estar aqui, sua primeira vez no Cabeça pra Cima. Obrigada pelo convite. Muito bom ter ela aqui, viu? Também conosco, Renata Alves Paz. Renata já está aí, freguesa do Cabeça pra Cima, né? Está voltando aqui com a gente hoje. Ela que é psicóloga cognitivo-comportamental e é também neuropsicóloga e doutora em neurociência. Muito bom ter ela aqui novamente. Prazer é todo meu estar voltando a falar de um tema tão importante. Pois é, né? É imperioso a gente falar sobre essa questão das crianças ansiosas, não é isso? Sim. Eu acredito que seja muito importante pro profissional de saúde ou até mesmo pros pais conseguir diferenciar o que é uma ansiedade normal daquela fase da criança, né? Do desenvolvimento da criança e a ansiedade patológica. Eu acho que essa é a grande questão, né? Porque de acordo com a fase do desenvolvimento da criança, você tem episódios de ansiedade, de tensão que são normais pra aquela idade, né? Então, por exemplo, se você pega um bebê ali em torno de nove meses, a gente tem o que a gente chama da ansiedade de separação, que é uma fase em que a criança começa a ter mais um desprazer e uma ansiedade separando-se dos pais. É uma idade em que a criança acorda de madrugada e dá falta dos pais, é como se ela tivesse a ciência de que o pai tá ali do outro lado do quarto e não está... Começa a dar conta do que acontece no universo. Isso, é uma época em que os pais relatam muito assim, ah, meu filho tá acordando muito à noite, dormia tão bem. É uma ansiedade, ansiedade de separação, mas é normal do desenvolvimento. Assim como a criança em idade escolar, né? Entre seis anos, seis, onze anos, em que a autoestima começa a ser muito forte e é necessário comprovar um sucesso em determinadas áreas. Então, começa a ser importante tirar uma boa nota, ir bem em determinado esporte. Você estar tenso para uma prova é normal, né? Vamos já já entrar um pouco mais no mérito, né, dessas causas e das situações como um todo, porque eu acho que é isso que você tá colocando. Tem uma coisa assim que tem um nível de ansiedade que é normal, né? Quem é que não fica ansioso? Assim, às vezes, quando uma pessoa que já viaja muito, pode ser que nem ligue mais de viajar, né? Mas uma primeira viagem, uma segunda viagem, uma viagem mais longa, uma viagem diferente, coisas assim, uma palestra que você vai fazer. Dá aquela dorzinha de barriga e é saudável, não é verdade? É saudável. Na verdade, a ansiedade, ela começa a ser prejudicial quando ela começa a limitar a vida dessa criança, né? Ela falou em ansiedade de separação, mas como hoje também os pais estão muito fora de casa, você acaba vendo ansiedade de separação em crianças entrando na escola, em idade escolar. Em que passou o período de habitação da escola e os coleguinhas já estão ficando e aquela criança não fica. Porque, na verdade, ela quer se manter próximo dos pais. Esse é o grande ponto. A partir do momento que começa a comprometer a atividade diária da criança, né? A partir do momento que ela não quer mais ir à escola por conta dessa ansiedade ou não quer mais frequentar o esporte que sempre frequentou por conta disso, aí isso se torna um problema, né? Ou até numa apresentação de balé, de teatro, por mais que isso trabalhe e que tenha uma ansiedade bem alta a ponto de impedi-la de participar. É, assim, normalmente, quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa nessa questão, né? Daquela expectativa do nervosismo frente a uma situação, daquilo que a gente mais identifica como ansiedade, expectativa, né? A pressa de alguma coisa chegar, mas a gente vê que dentro dos distúrbios da ansiedade aparecem várias outras características, né? Essa coisa da tristeza, da irritação, né? Do medo. Isso também são características da ansiedade e essas características, elas vão aparecer também nas crianças? Como a gente pode identificar a ansiedade, né? O que que são, normalmente, essas características de uma criança ansiosa? Quer começar? Na criança mais velha, isso fica um pouco mais evidente, né? Do que na criança menor, né? No pré-escolar. Então, na criança em idade escolar, você pode ter até sintomas que são sintomas referidos por ela. Então, uma cefaleia, né? Uma dor de cabeça, as crianças mais velhas referem palpitação, às vezes tremor, dor abdominal, tem criança que chega a nausear, ter episódios de vômito por conta da ansiedade em excesso, né? E é aquilo que eu estava comentando, assim, o patológico é ser uma reação exacerbada frente a uma situação, né? Então, a partir do momento que aquilo começa a ser fora do esperado para aquela fase de desenvolvimento, ou então, mais exacerbado, então, chegando a levar a um vômito, a uma cefaleia, isso começa a ser preocupante e é importante você procurar um atendimento especializado. É, o que é importante ver é que, assim, a ansiedade, ela é um mecanismo de proteção do ser humano. E ela está ligada a duas emoções básicas, uma emoção básica, que é o medo, e a outra variável é a preocupação, né? Então, a preocupação é aquela coisa que está sempre antecipando o que pode acontecer de errado. Então, quando a criança começa a ter esse comportamento de muito medo, né? E começa a ter uma ansiedade de vai viajar, ela já está, assim, um mês sofrendo porque ela vai viajar. Não são só questões, assim, escolares também, ela começa a ter bloqueio, ela começa a ter dificuldade de raciocínio também. Aí, essa ansiedade começou a ser patológica. O que a gente pode ver na criança são também comorbidades. Então, muitas vezes a criança está deprimida e isso é confundido com a ansiedade, porque a depressão na criança, ela pode se tornar uma criança mais agitada. Então, isso tem que ser, passar por vários especialistas, seja um pediatra, uma psiquiatra infantil, um psicólogo, para fazer uma avaliação se ela tem, de repente, ansiedade com o conteúdo depressivo, se ela está apenas com depressão ou se ela já está desenvolvendo um transtorno de ansiedade, que pode ser uma ansiedade social, uma ansiedade generalizada. E isso se manifesta de várias maneiras. Terror noturno, né? Como ela falou. Tem crianças que ficam com mãos e pés gelados. A dor de barriga, que é muito comum. A cefaleia. E isso são motivos que elas, muitas vezes, justificam para, por exemplo, não ir à escola. E quando você diz assim, elas justificam para não ir à escola, elas não estão inventando isso? Não, não estão inventando. Elas, de fato, estão sentindo esses sintomas. Esses sintomas, talvez ela não consiga explicar, porque a ansiedade já tem o componente fisiológico, tem o psicológico, que é o que a criança está pensando, e isso é o mais difícil de acessar na criança pequena. E tem o componente comportamental. Então, se está associado à medo, o que ela vai fazer? Ela vai querer evitar ou fugir daquele lugar que está sendo perigoso para ela. Então, ela vai ter um sintoma que impeça ela de ir à escola ou participar de qualquer atividade. Isso, às vezes, é difícil até de a família entender como uma doença, né? Quando você tem a ansiedade patológica, e que a criança manifesta com sintomas que podem ser entendidos como orgânicos, né? Então, um vômito, uma cefaleia, isso é muito importante de ser entendido pela família junto com o profissional de saúde, como não é uma... Às vezes, a criança fica até... Ah, é uma criança que está inventando, ou então ela só está dando uma desculpa para não ir para a escola, fingindo... Minimizar, né? Exatamente, minimizar aquele problema que muitas vezes pode ser uma doença. Vocês falaram em causas de... O que causa a ansiedade na criança, né? Você falou em medo, você falou na... Preocupação. Preocupação. Preocupação, né? Uma criança... Preocupação não combina com criança, não é verdade? Não combina com criança. Preocupação não é que você é coisa de gente grande. Não combina com criança. Então, a gente está falando aí de medo e de preocupação como fatores geradores da ansiedade, né? O que que pode provocar isso na criança? O que que pode fazer com que a criança comece a ter medo das coisas? Porque, normalmente, também o medo não é natural de uma criança, né? A criança, ela tem uma ousadia de enfrentar, de tocar, de mexer. Aí, depois, ela vai descobrindo que mexeu, aí teve alguma coisa. Mas, o que que pode levar uma criança a ficar preocupada com as coisas? Ou a ter medo das coisas? A gente vai para o nosso primeiro intervalo e, logo na volta, a gente fala sobre isso. Tá legal? Ok. Vamos lá. Hoje, a gente está aqui conversando sobre crianças ansiosas, né? Um problema que vem aumentando. As estatísticas indicam que 13 em cada 100 crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos, elas têm apresentado aí a síndrome da ansiedade, né? Os sintomas da ansiedade. E isso tem impactos e, portanto, a gente precisa cuidar. A gente estava falando isso, né? Medo e preocupação, duas coisas que não têm nada a ver com criança, mas são os motivadores, os causadores de ansiedade. Que coisas podem provocar esse medo e essa preocupação nas crianças? Eu acho que, hoje em dia, a gente vive uma realidade com as famílias, né? De muita ausência dos pais em casa. Então, por necessidade ou por opção, né? Os pais que trabalham fora e são muito ausentes. As escolas que cobram cada vez mais das crianças, né? A escola junto com a família. A expectativa muito grande em cima daquela criança. Acho que isso são fatores que, hoje em dia, chamam a atenção para desenvolver aí, talvez, uma ansiedade fora do habitual para a idade. É verdade, né? Muitas vezes os pais, exatamente porque trabalham fora, porque não tem o tempo todo mais dedicado àquela criança, ou aos filhos, aí começa a criar atividade, né? E a criança tem... Vai para a piscina, vai para, não sei, ginástica, vai para... Aula de canto. Aula de dança, aula de inglês, aula disso, aula daquilo. E ela acaba não tendo mais tempo para si mesma, né? Para ser criança, para curtir a vida, para ter o tempo de folga dela, né? Fazer o que deseja, né? Porque muitas vezes você vai colocando a criança em atividades para ocupar o tempo da criança e sem saber se, de fato, ela está executando aquela atividade que ela tem prazer de executar, né? Quer dizer, ocupar o tempo porque também é o tempo que esses pais estão fora de casa. Exatamente, né? Existem outras variáveis também, que assim, pais muito ansiosos tornam também, podem tornar as crianças também muito ansiosas. Pais muito críticos e severos, cobrando desempenho, aí entra a questão da escola. As escolas hoje são competitivas, eles cedo estão fazendo provas como fosse de concurso público para adultos. Então, o que eu vejo na minha clínica são crianças que às vezes chegam com queixa de DDH e, na verdade, elas têm ansiedade. Ansiedade de desempenho, porque tiram uma nota baixa e aquela nota baixa, a professora já manda um recado para a família, a família já fica em desespero, já coloca aquela criança em aula particular, já procura médico, tem mãe que já quer que tome ritalina ou qualquer outro remédio. Quando, na verdade, a gente nem avaliou qual o fator desencadente dessa ansiedade. A preocupação, que foi uma coisa que eu falei, também está associada aos pais. Quer dizer, eles saem de casa, será que eles vão voltar? Será que eu vou ver os meus pais de novo? Tem crianças também que ficam assistindo noticiários e veem a violência e ficam assim, mãe, você não vai sair de casa, pai, você não pode sair de casa. Então, são crianças também que vão se tornando preocupadas. Um outro fator é a genética, mas já foi comprovado que a genética tem muito menor influência, uma influência muito menor do que o ambiente que a criança está vivendo. Por isso que os pais, no tratamento de crianças ansiosas, eles também têm que passar por um processo de psicoeducação e eles têm que entrar em tratamento, porque às vezes eles não conseguem expressar tão bem as suas próprias emoções. E também é outro fator que você colocou e é dado de realidade, né? Muitas vezes é isso, você coloca para como um distraidor, né? O consumidor de tempo são os filmezinhos, a televisão, a criança na frente, né? De historinhas, até infantis mesmo, mas essas histórias infantis, elas também trazem, sempre tem o bom e o mal, né? Tem aquele que é o perseguidor, tem isso. E que isso pode cair num momento inadequado na cabecinha dessa criança, e isso vai criando esses mecanismos e aí vai trazendo um pouco de ansiedade. E padrões, né? Cria-se padrões já para que as crianças sigam, né? Então tem a princesa e tem um personagem bem sucedido e aí a criança já fica naquele contexto a ser seguido, a ser alcançado. Então foi aquilo que eu falei, a criança ali na idade escolar tem sim uma preocupação natural da idade que é alcançar um objetivo X, né? Então a boa nota ou ser aceita ali no grupo, ter um bom desempenho no seu balé, mas a partir do momento em que essa expectativa é muito grande, a criança pode ficar além disso, né? Uma preocupação excessiva e isso ser prejudicial para a saúde dela. É um fator interessante, é assim, né? Porque muitas vezes a gente nessa expectativa, o balé é o desejo da mãe, não da criança. Ela detesta aquele negócio, mas a mãe gosta e aí está lá. E isso com certeza vai trazer alguma distorção, às vezes no desempenho dessa criança, né? E isso não vai ser aceito. Às vezes as nossas exigências ou intolerância com o erro, né? Uma criança que tem uma nota baixa e isso já vira um desespero, em vez da gente buscar a causa, a gente vai fazer uma pressão. Então, essa intolerância com o erro é um negócio preocupante, porque errar faz parte do processo de aprendizagem, né? Tem que ser conversado, né? Por exemplo, a criança na época de treinamento de toalete, né? O desfraude ali, entre dois e três anos. É importante o pediatra ou o profissional de saúde dizer para aquela família o que pode acontecer de errado. E muita coisa pode acontecer de errado, né? Durante um desfraude. Então, é importante você dizer, ah, vai acontecer muito escape, vai acontecer muita roupa suja. Não é para brigar com aquela criança. Por quê? Para você diminuir a expectativa da família, para aquela criança não ser condenada, punida pela família e não causar uma ansiedade para aquela criança ainda pequena numa fase, uma transição tão importante, né? Especialmente mãe de primeira viagem, né? Sim, com certeza. Especialmente mãe de primeira viagem, porque primeiro filho é uma história diferente. E o segundo desfraude até mais rápido, né? Justamente porque a família já está muito mais acostumada, né? Com aquele processo. Olha só, é possível a gente perceber que a criança, ela está ansiosa pela relação dela com a comida? Isso é uma pergunta aqui para vocês. Tipo assim, se a criança, ela come um biscoito e já está querendo outro, se ela come muito rápido, isso pode ser um fator de ansiedade? Pode sim. Na maior parte das vezes, como eu falei, tem as comorbidades, né? Que podem ser transtornos ansiosos, transtornos alimentares e o alimento é uma forma de preenchimento, né? Então assim, aquela criança que às vezes está muito sozinha, ou a criança que é muito cobrada, o que vai acontecer? Fisiologicamente ela vai querer mais doce, comer, e é uma fome que ela não consegue saciar e acaba se caindo num outro problema que é a obesidade infantil. Quer dizer, uma parte das pessoas, das crianças, tem a obesidade infantil ligada a um fator emocional que pode ser depressão ou ansiedade. Porque a comida, ela é efetivamente uma fonte de prazer, né? É uma fonte de prazer. Então se você está triste, se você está para baixo, etc., é uma coisa que você vai buscar é a comida. Até a gente diz isso, uma pessoa quando ela não se interessa por comida, não quer comer alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Exatamente, e o ponto, a obesidade, sem dúvida, como a Renata colocou, é um fator, é uma manifestação dessa ansiedade, mas também o contrário deve ser valorizado, né? Então, talvez seja importante saber que o comer pouco também acontece em determinada fase, né? Assim, é importante a gente dizer para os pais que a criança em idade pré-escolar vai comer menos, vai ter aquela redução do apetite, não vai mais ser aquela criança que ali beber, comia de tudo, comia super bem. Deve-se saber que vai ser menos, mas, ao mesmo tempo, tem que ficar também de olho para ver se isso não é um sintoma de um problema, né? A recusa alimentar como um sintoma, às vezes, de uma depressão ou alguma outra doença. Perfeito. Qual é a diferença, se é que existe diferença, entre uma criança ansiosa e uma criança com uma crise de ansiedade? Tem diferença? Tem, eu entendo como um estado, né? A criança como só um sintoma, uma criança ansiosa, né? Que você falou. Um sintoma de alguma situação, algum problema, né? E a criança... Não, perdão, aqui você disse criança ansiosa e a crise. A ansiosa e a criança com crise de ansiedade. A crise é só aquele momento que você... Efetivamente, tem uma crise, né? Coisa apareceu. Acredito que a crise de ansiedade seja aquela, uma situação que desencadeia, né? Uma crise, um sintoma de uma situação. E a criança ansiosa, talvez, não sei, seja um estado de uma criança que tenha uma história familiar importante, junto com um ambiente, um contexto que a torne ansiosa. Não sei se você entende. Assim, uma situação específica, por exemplo, no escolar, é diante da prova. A criança não conseguir realizar a prova por causa de um nível de ansiedade. Ou ela não conseguir ir para a escola, ou ela não conseguir fazer a prova e ter que se retirar da sala. Isso é uma situação específica. A criança ansiosa, a gente tem que tomar cuidado, porque a ansiedade pode vir de duas formas. Ou ela fica muito tagarela, pergunta tudo. É amanhã que nós vamos ao cinema. Aquela criança que fica perguntando toda hora. E aí, a gente orienta os pais a fazer um calendário e marcando o X para ela entender, porque ela precisa entender a questão do tempo. Mas, como eu falei, que também está associada à preocupação e medo, você pode também perceber uma criança muito retraída. Como as situações já são vistas como ameaçadoras, é aquela criança caladinha que fica na dela e, às vezes, a gente não dá atenção, porque ela está quietinha. É uma criança tão tranquila que passa desapercebido e ela pode ter uma ansiedade mental enorme. Porque a ansiedade tem pessoas que gesticulam muito, tem pessoas que gritam, crianças que gritam, falam, fazem algasarras. Tem crianças que são muito contidas. Essas crianças contidas, elas podem ter muitas preocupações. Então, não é uma ansiedade motora, mas sim cognitiva. Dá para diferenciar? Não é que dá. Como é que a gente pode diferenciar essa questão? Quando a ansiedade, ela se manifesta, vem pela gesticulação, diferenciar a ansiedade da hiperatividade. São coisas distintas? Ou a hiperatividade é parte da ansiedade? Como é que você é isso? A hiperatividade pode ser um sintoma da ansiedade, pode ser uma característica que a criança apresenta, a criança ansiosa vai apresentar, mas existe uma diferença até diagnóstica, para você dizer que a criança tem o transtorno de hiperatividade. Realmente, você tem critérios que vão conduzir para esse diagnóstico. E é um diagnóstico que está muito em moda, que as mães trazem, como a Renata mesmo disse, as mães trazem muito esse diagnóstico para a gente, dentro do consultório e nas consultas, e que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é um diagnóstico que não é fácil, não é simples. É que hoje o doutor Google está aí, todo mundo virou médico, ele vai lá ler, já sabe diagnosticar. Então, é um diagnóstico difícil, que tem que ser feito por um especialista, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, junto com um psicólogo, né? E a ansiedade, existem os transtornos também de ansiedade, que também são, para um diagnóstico, você precisa de uma lista de problemas e sintomas maior, né? Então, são coisas diferentes. Ok, perfeito. Eu vou para o nosso intervalo, novamente, e aí no próximo bloco, eu queria começar entendendo com vocês os impactos na vidinha das nossas crianças, dessa questão da ansiedade, quais são os principais prejuízos para elas e como a gente pode lidar com essa questão, como a gente pode ajudá-las e evitar que essa ansiedade se prolongue, que traga sequelas e que... até entender com vocês se isso pode ser absolutamente curado ou se é algo que a gente vai ter que aprender a lidar para o resto da vida. Tá legal? Vamos para o intervalo, mas a gente volta já já. Cabeça pra cima Cabeça pra cima E aí? Na sua casa, você consegue identificar essa questão da síndrome da ansiedade? Você tem conseguido lidar com essas questões? Tempo atual, né? A nossa sociedade moderna parece que ela nos empurra para a história da ansiedade, né? Tudo é para ontem, parece que a gente não tem tempo para mais nada, o tempo que a gente tem a gente preenche com as mídias sociais, a gente não tem mais tempo de conversar, a gente não tem mais tempo de abraçar, a gente não tem mais tempo de acariciar, e isso vai tornando assim os relacionamentos tão mais frios, né? E o que a gente faz entre adultos, a gente acaba reproduzindo com crianças também. Você tem abraçado suas crianças, tem beijado, tem cheirado o cangote delas? Um monte de tempo você tem procurado ouvir o que elas têm a dizer, as historinhas que elas trazem do dia a dia e que querem compartilhar com alguém? Ou você está mais ocupado com outras coisas que nem pode ouvir as histórias que elas contam? Isso faz parte, né? Do nosso processo de relacionamento, de baixar a ansiedade. Aí como é bom a gente poder chegar e contar, né? Uma coisa boa ou uma coisa ruim ou simplesmente algo que nos chamou a atenção, poder compartilhar com o outro, né? Mas esse tempo parece que está acabando, a gente não consegue, não tem mais tempo para se relacionar, né? Já virou chavão, mas é assim, né? Às vezes a gente está numa sala, família inteira, cada um no seu smartphone. E acho que é nosso papel como profissional de saúde chamar a atenção disso, né? Porque a criança, é importante para a criança que você olhe no olho dela, que você esteja aberto a escutar o que ela tem para trazer. Então, ela vai te trazer o que tem na escola, as crianças maiores, né? Assim, mas, trazer o que está acontecendo na escola, o que está acontecendo dentro de casa quando você não está ali. e para isso é importante que você esteja olhando para ela no mesmo nível dela, né? Então, não ali no seu telefone, no seu computador. A vida moderna prejudicou, sim, isso ajudou bastante, né? As relações... Tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens também, a gente tem que estar atento para isso. Exatamente. Então, a gente tem que atentar, sim, para isso. Isso tem que ser limitado, tem que ter um horário, você tem que estar disponível para a criança para saber o momento em que ela vai estar menos ou mais ansiosa para você conseguir regular um pouquinho a expectativa dela com o entorno, com o ambiente. Sem dúvida. É, e monitorar também o que ela está assistindo, né? Ah, sim. Porque algumas atividades, por exemplo, num iPad, num smartphone, podem até ajudar em conteúdos escolares. Então, se os pais tiverem algum tipo de preocupação, muita coisa tem ali que estimula a criança no raciocínio lógico abstrato, na matemática, no português, e que alguns jogos, né, aumentam o nível de ansiedade porque eles têm competição. Claro, claro. E essa competição, o que acaba acontecendo? Se a criança vai ficar no smartphone até muito tarde, ela vai estar com o nível de adrenalina muito alto. Então, ela não vai ter um sono também recuperador. Vai ter aquele sono agitado, né? E isso vai prejudicar ela nos estudos, na dificuldade de concentração, inclusive. Renatas, eu ouvi recentemente uma informação por um especialista, né, nessa questão de novas tecnologias, mídias, smartphones, essa coisa toda, é uma informação de que aquela luz azul, né, uma luz azul que tem todo o smartphone, ela é uma luz que prejudica o sono. Então, adultos e crianças, né, tem muita essa mania, vai dormir, aí é exatamente aquele momento onde você pega pra ver um monte de coisa, ver filme, ver não sei o que, aí você vai ficar com aquilo na tua frente. Enquanto o sono não vem, né? Só que, em vez do sono vir porque você está olhando, ele vai ficar prejudicado. Ou aquele sono reparador, aquele sono que faz bem, aquele sono que te renova e te relaxa, ele vai ser afetado porque comprovadamente, cientificamente, essa luz, ela prejudica. Atrapalha. Então, tem algumas pessoas diminuem, né, escurece a tela, né, porque incomoda, né, mais adultos do que criança, no caso das crianças, os pais que deveriam também reduzir, mas o ideal é que a criança não vá pra cama com o celular, com o tablet, com nada. Pra ela reduzir a ansiedade dela, pra poder induzir ao sono. Queridas, olha só, vamos falar um pouquinho dessa questão. A ansiedade, que tipo de prejuízo ela pode trazer pras crianças, né? Já deixo a segunda pergunta. Que tipo de prejuízo pode trazer? Depois a gente vai entrar em tratamento. Tem cura? Ansiedade tem cura? onde que ela afeta a vida das crianças, de fato? Pode afetar o desempenho escolar, né, pode afetar o desempenho escolar, a partir do momento que aquela criança não tem prazer de ir à escola ou tem o medo de frequentar a escola por alguma razão. Ela prejudica a dinâmica familiar, a relação com os pais e com a família. Ela pode trazer comorbidades, né, uma obesidade ou até mesmo uma desnutrição nos adolescentes uma... os transtornos alimentares, a bulimia, a anorexia podem existir. E se tem mais alguma... O que eu vejo são bloqueios na hora dos estudos, né? Dificuldade no raciocínio. Então, muitas vezes a pergunta são aquelas crianças que na hora da prova ou que o professor pergunta ela não sabe. a partir do momento que ela sai daquela situação ela sabe responder exatamente. E aí, às vezes, o professor também não está... Ele não detende tanto conhecimento para saber se a criança tem uma dificuldade de compreensão do que ele está falando e não consegue também se colocar ou se ela tem um problema de aprendizado. Então, às vezes, ela chega com uma queixa de problema de aprendizado e ela é uma criança ansiosa. E por isso, a gente precisa ter atenção, né? Ansiedade, ela pode ser tratada ou deve ser tratada com medicamento? Em alguns casos. Em determinados casos, sim. Eu acho que a partir do momento em que a gente identifica, né? A família, o pediatra, o psicólogo, o psiquiatra junto com a escola, acho que os três campos são muito importantes, né? Nesse diagnóstico. A partir do momento que a gente identifica o problema, a criança deve ser encaminhada para um psiquiatra infantil, um neuropediatra e um psicólogo, a fim de que seja discutido o tratamento, né? Que vai ter uma base comportamental, na grande maioria, isso vai se resolver com uma terapia comportamental. Renata até vai falar com mais propriedade isso, assim. E, em alguns casos, você vai precisar, sim, medicar. Perfeito. Quero ouvir vocês sobre como é que a gente pode lidar com isso, como enfrentar essa questão da ansiedade, mas tem um videozinho aqui que vai ajudar a introduzir essa questão aqui para a gente. Roda o vídeo. As crianças com ansiedade e depressão têm vulnerabilidades reais e necessitam da ajuda dos adultos para superá-las. Os pais e educadores devem proporcionar a essas crianças um ambiente seguro e protegido. Com as crianças na idade pré-escolar, os pais devem evitar se concentrar em seu comportamento ansioso ou fazer as coisas por elas. Ao contrário, eles devem encorajar as crianças e tentar enfrentar as situações que elas temem. Em relação às crianças mais velhas, algumas pesquisas indicaram os benefícios de uma dupla abordagem dirigida tanto ao raciocínio das crianças como ao seu comportamento. Crianças com 6 ou 7 anos podem aprender a identificar os pensamentos existentes por trás de seus medos. Conhecendo a fonte de seus medos, elas podem aprender a substituí-los por pensamentos reconfortantes. Então, gradualmente, as crianças podem ser expostas a situações que desencadeem sua preocupação e angústia. O relacionamento com outras crianças é essencial para seu desenvolvimento normal. Para ajudar essas crianças a superar a tendência de isolamento, os adultos devem ensiná-las como se integrar e brincar com os outros. E aí, né? Um monte de dica boa e colocada porque a gente precisa entender como enfrentar, como ajudar nossas crianças a superar essas situações. A gente fazendo programa e teve um colega de trabalho que acabou de colocar para a gente assim, ai, estou ansioso pelo programa, quero ouvir porque a minha filha ela anda muito ansiosa, ela faz isso, se eu falo que a gente vai passear no fim de semana, ela já começa todo dia a dizer, né? Já está chegando, a gente vai mesmo, a gente está chegando, está chegando, é hoje, é amanhã, quer dizer, o que que pode fazer com que uma criança de repente fique tão ansiosa, assim, né? Nessa expectativa. Como lidar com crianças ansiosas? O que que vocês recomendam? Acho que essa questão do tempo, até a Renata comentou, né? Você ajudar, você dar o suporte para a criança entender a passagem do tempo, as crianças menores que têm mais dificuldade, né? Essa questão do calendário, né? Você fazer um calendário, no caso, nesse caso que você falou, de você ir riscando os dias para ela entender a passagem do tempo, eu acho que o suporte da família para conseguir ajudar a criança a passar por isso é o mais importante, junto com um atendimento multidisciplinar. Um suporte tanto dos pais como a escola e um profissional, né? Ajudando. É, o que a gente tem que pensar é em alguns casos o tratamento tem que ser combinado, né? E vale destacar que só a medicação não resolve, né? Ela pode melhorar da ansiedade e ir mais à frente e ter uma recaída, que o tratamento é estritamente tem que ser combinado e em alguns casos só a terapia, a psicoterapia auxilia. Porque, como no próprio vídeo ilustra, você vai fazer com que a criança identifique os pensamentos, como eu falei, a ansiedade tem o fisiológico, tem o nível do cognitivo que é o pensamento e o comportamento que é o que ela está fazendo ou deixando de fazer. Então, você vai ensinando a criança a identificar quando ela está ansiosa, o que ela sente no corpo e qual a região do corpo, que tipo de pensamento passa na cabecinha dela naquela hora, o que ela acha que possa acontecer. Isso vem pela conversa, né, Renata? Isso vem pela conversa, perguntar, procurar, identificar. Tem alguns instrumentos que a gente trabalha emoção com a criança, coloca algumas situações e pede para ela falar e desenhar, fazer rostinhos de qual a emoção que ela está sentindo ali, porque às vezes ela está com ansiedade, mas ela também está com raiva, né? E tem que ter sessões conjuntas com os pais, porque os pais têm que receber essas informações e participar, porque a nível comportamental, a gente tem técnicas de relaxamento com a criança, que muitas vezes vai exigir que alguém da família faça com ela, que lembre a ela de fazer o relaxamento, que lembre a ela de fazer a respiração, tudo isso é feito dentro do set terapêutico, é explicado para os pais para que eles também façam em casa. Se os pais não colaboram com o tratamento, não é impossível, mas isso dificulta muito mais trabalhar a ansiedade na criança e no adolescente. Perfeito. E essa questão foi até dita no vídeo de aprender a enfrentar as situações. Muitas vezes a criança, ela faz essa chantagemzinha, do eu quero, não sei o que, e fica, ali, mais agressiva e você vai fazer o que ela quer porque ela ficou agressiva, tem que aprender a lidar com isso também, não ficar fazendo tudo o que a criança está querendo, isso é importante também. Sim, se ela estiver sofrendo algum tipo de frustração, com certeza a gente tem que saber que ela vai ficar com raiva naquele momento, e não contra-atacar a raiva, porque aí os pais começam a duelar com as crianças, e aí assim, o nível de ansiedade aumenta tanto da família, dos pais, quanto da criança. Perfeito, perfeito. Tem cura? Ansiedade tem cura? Manejo. Manejo. A gente fala em manejo. Pessoas que têm uma tendência, por exemplo, uma vulnerabilidade maior para ser ansiosa, ela vai ter que aprender a manejar em situações que são para elas desconfortáveis, a lidar com aquela ansiedade. A gente sempre fala assim, a primeira coisa que você tem que fazer, aceite que está ansioso. Depois você vai examinar seus pensamentos, você vai respirar, porque a primeira atitude é não posso ficar nervoso, eu não posso ficar vermelho na hora de apresentar o meu trabalho. Então, a preocupação também do que mostra a ansiedade, o rubor facial então na escola em apresentação de trabalhos, isso é a maior queixa das crianças, porque aí todo mundo fala, nossa, está com vergonha, está rir e tímido. E aí, o nível de ansiedade vai lá em cima. Então, aceita que está ansioso. O que você pode fazer? respirar, ninguém vai notar que você está ansioso, porque você está fazendo uma respiração, mas essa respiração vai fazer você manejar a tua ansiedade, que fica com aquela ansiedade que é um nívelzinho desconfortável, mas é aquela que incentiva, e não aquela que a gente está chamando de patológica, que faz com que a criança tenha um branco total e pare de falar. Perfeito. Isso aí, enfrentar o problema, enfrentar o problema, aprender a lidar com ele, porque esse, sem dúvida nenhuma, é o primeiro passo para você poder controlar e superar, porque não tem nada pior. Se você está ansioso e você começa a ficar mais ansioso porque você está ansioso, vai ter uma crise, vai, aí desanda, né? Mas se você diz, não, pera lá, estou ansioso, então, deixa eu respirar, deixa, né? E os pais, sabendo disso, também ter atitudes de estímulo e de incentivo para que essas crianças tenham os comportamentos adequados, né? Para superar, né? Dever dos pais, dos professores, ajudar, ajudar nessa superação. E aí tudo vai ficar bem, né? E aí a paz, que excede todo o entendimento, ela vai preencher os nossos corações e a gente vai ficar legal. Também é bíblico, né? A gente já vai para o nosso último intervalo e volta para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Isso aí, querido, você sabe que a nossa missão aqui no Cabeça Pra Cima é chamar sua atenção para que você possa refletir sobre assuntos de muita importância, né? Você tem confirmado a importância dos temas que a gente fala aqui e hoje a gente está chamando sua atenção para a questão da ansiedade nas crianças. Um negócio que a gente precisa prestar atenção porque faz toda a diferença na vida da família, na vida das crianças e de todo mundo, viu? Presta atenção nisso. Não é isso aí? A gente... Ah, uma coisa que eu não perguntei para vocês. Alguma informação mais científica se meninos ou meninas são mais ansiosos? Porque tem... O pessoal fala que mulher é mais ansioso, né? Isso é verdade? Eu acho que na parte mais de adolescência em diante, a menina fica muito mais ansiosa do que os meninos. Na verdade, os meninos são mais hiperativos na infância, então eles também... Eles canalizam muito isso. Acho que hoje a prática de esporte pelas meninas está favorecendo isso bastante também. Ah, é isso aí, né? Então, é uma das coisas, né? Está mais ansioso, vai fazer um esporte, vai caminhar, vai jogar essa energia, né? numa atividade física. Por aí. Muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês hoje aqui com a gente. Sua mensagem final para o nosso telespectador. Bom, agradecer mais uma vez o convite, está no programa. Eu adoro esse tema, né? E assim, é uma prática enorme no consultório, são crianças ansiosas e o quanto a gente só se preocupa do adulto ansioso e esquece que o adulto ansioso foi uma criança muitas vezes ansiosa e que esse olhar tem que vir dos profissionais da escola e principalmente da família. Perfeito, perfeito. Também quero agradecer o convite e dizer que as famílias procurem ajuda quando considerarem que a sua criança, o seu filho ou parente está ansioso. Procurar a escola, procurar um psicólogo ou pediatra e compartilhar essa angústia, né? que pode existir. E é bacana porque tem essa coisa, né? Procurar ajuda. Deve procurar ajuda. Agora, quando é que a gente vai dizer que a criança está ansiosa? Quando aquela inquietação, aquela preocupação, aquele medo começa a afetar a vidinha dela de uma forma significativa? Agora, a gente só vai perceber isso se tiver proximidade, se prestar atenção nas nossas crianças, né? Se a gente é conviver de fato com elas. não é mesmo? Isso aí. Obrigadíssima pela presença de vocês. Olha, obrigada a você que está aí em casa também. Mais do que nunca a gente vê a importância daquela, do conceito bíblico, né? Da recomendação bíblica. Não fiquem ansiosos com nada. Antes, busquemos a Deus, tenhamos confiança nele. E a paz que excede todo entendimento vai efetivamente habitar os nossos corações. É importante ter paz, especialmente no mundo de hoje. Muitíssimo obrigada. a presença e a participação de vocês aqui conosco também. A gente vai ter boa música no programa. Quem canta para a gente hoje aqui é o Ministério Machia. Todo mundo aqui com a gente. Muito bom ter vocês aqui, viu? Amém. Um prazer. Um prazer para nós hoje do Ministério Machia estar aqui também. Estão ansiosos não, né? Um pouco, né? Você está vendo aqui falar sobre ansiedade. Todo mundo tem um pouco, né? É isso aí. Como é um prazer estar aqui hoje, então também tem um pouco de ansiedade, mas... Bacana. De começar a cantar, passa. Isso aí. Eu também estou ansiosa para ouvir vocês. Amém. Por isso, é com vocês agora. Obrigado. Vamos embora. Ainda que ruídas Esteja a minha vida Como nemias Os meus muros Vou reconstruir Por certo surgirão Sambalate e tomias Pra zombar de mim Dizendo ser o fim Deus me deu visão Pois em minhas mãos Uma grande obra E não posso parar Sejam os muros Sejam os muros Da minha família Sejam os muros Do meu ministério Totalmente restaurados Edificados por Deus Como os muros De Jerusalém Sejam os muros Sejam os muros Sejam os muros Do meu ministério Totalmente restaurados Edificados por Deus Como os muros Como os muros De Jerusalém Ainda que ruídas Esteja a minha vida Esteja a minha vida Como nemias Os meus muros Os meus muros Vou reconstruir Por certo surgirão Sambalate e tomias Pra zombar de mim Dizendo ser o fim Deus me deu visão Pois em minhas mãos Uma grande obra E não posso parar Sejam os muros Da minha família Sejam os muros Do meu ministério Totalmente restaurados Edificados por Deus Edificados por Deus Como os muros De Jerusalém Sejam os muros Da minha família Sejam os muros Do meu ministério Totalmente restaurados Edificados por Deus Como os muros De Jerusalém Sejam os muros Sejam os muros Sejam os muros Sejam os muros Do meu ministério Totalmente restaurados Edificados por Deus Como os muros Como os muros De Jerusalém Legenda Adriana Zanotto